Olá, eu sou a Andresa da DLC, Confeitaria Artística, e estou aqui para te mostrar que um molde pode ser muito mais que um molde quando a gente utiliza as técnicas corretas. Eu sou apaixonada em moldes da FlexArts, a gente sabe as qualidades que tem. Coloquei minha peça aqui com CMC, para ela não deformar. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de corante verde, aqui eu estou usando o Limão Bravo da Lulicent, mas você pode usar o que você quiser. E venho aqui, realçando entre os dedos do Hulk. Olha que legal. Olha que efeito lindo que começa a dar. O efeito da sombra. Vamos dar todo o efeito de profundidade. Olha só. Como vai mudando quando a gente começa a acertar a profundidade do molde. Olha como já muda, gente. E aí eu vou pegar aqui, meu outro pincel, ó. Vou pegar um pouquinho do marrom. E venho também aqui, passando mais um pouquinho. Porque, afinal de contas, eles sempre estão nas pedras, explodindo tudo, né? Os nossos heróis, para nos salvar. Ele sempre está ali para nos defender. Então, não é... Eu não gosto de deixar uma cor chapada nele. Eu sempre estou dando um efeito de cor, vou sujando as unhas dele, ó. Para dar aquele efeito mais realista. Eu estou misturando aqui o marrom com o limão cravo, para poder chegar nesse efeito da mão do Hulk. Olha como já muda. Espero que vocês gostem dessa dica e aproveitem. Porque pensou qualidade, eu sou Flaxart. Tchau, 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 tchau.